Olá, meus queridos seguidores! Olá, meus amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal da Marcela Benedictis. E eu tô um pouquinho diferente, fiquei meses aí sem gravar vídeo, mas estou de volta. E fiz justamente um vídeo, né, pra falar sobre isso, que eu estou de volta aqui no canal. E pra anunciar algumas coisas maravilhosinhas para agora esse final de 2023. E, né, o nosso querido 2024 que tá vindo aí com tudo! Gente, que mês foi esse? Meu Deus! Começando com esse trailer de GTA 6 que me arrepiou a alma, me arrepiou até a alma, cara. Todos os pelinhos que tiver sobre o meu corpo ficam assim arrepiados. Gente, olha aquela água, os fios de cabelo dos personagens. É o sonho de todo player de GTA, sabe? Todo fã, todo gamer de GTA ficou ali louco, entusiasmado com aquele lançamento. E eu fiquei esperando, eu deixei, né, o meu YouTube notificado ali, aguardando o lançamento. Eu vi no dia, na hora do lançamento, eu gritei, eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa! E eu já sei que em 2024 eu vou precisar ter um PS5 em mãos e ter dinheirinho ali pro lançamento, que com certeza a Rockstar vai meter a faca, né? Então a gente que é gamer, que é fã de GTA, já vai estar ali programado pra o lançamento desse jogo, né? Porque eu não quero ficar de fora, gente, pelo amor de Deus! Eu jogo GTA desde o San Andreas, né, depois que eu joguei o Vice City, os mais antigos ali. E eu, cara, o GTA V aqui, se vocês forem aí, futucar minha Steam, que é arroba Marcela Benedict, ou é Má Benedict, tá Má Benedict na verdade, vocês vão ver que eu platinei o jogo, né? Porque eu sou, assim, eu sou apaixonada pela franquia de GTA, né? Uma das minhas franquias de game preferida. Então, com certeza aí no lançamento, se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês e vou estar mostrando aí a gameplay desse jogo. Eu espero que a Rockstar não decepcione a gente, porque o trailer foi magnífico. Tanto detalhe, cara, que até assim, no prédio, na janelinha do prédio, você via ali um NPC com a televisão ligada, passando no jornal. Eu tô tipo, mano, é muito detalhe, sabe? O carinha sentado ali, o vendedor sentado no passeio, com uma iguanazinha, um bichinho nas costas. Tinha detalhe em tudo, cara. Era uma água incrível que eu falei, meu Deus, eu não vou ter placa de vídeo pra rodar isso. E, tipo, eu tô animadíssima com tanta coisa, né, em dezembro. E eu quero anunciar pra vocês também, pra quem não segue, meu Instagram, que é arroba Marcela Benedict, tá aí na tela, por favor, segue lá. E segue o arroba do Anipólita, que é o evento que vai recorrer aqui em Salvador, né? O maior evento de cultura geek, né, de animes de Salvador, Bahia. É o Anipólita, eu sempre fui. Vai rolar no dia 16 e 17 de dezembro. E no dia 17, que é no domingo, eu estarei no palco Tomodate, aí, entrevistando uma galera maravilhosa, tá? Sensacional pra todos os gostos, pra quem é fã de Star Wars, de K-pop, de tudo, tudo, tudo do universo geek, vai rolar de tudo um pouco lá nesse palco Tomodate. Vai ter entrevistas exclusivas, então eu espero por vocês lá no Anipólita, tá, pessoal? E, pra quem ainda não viu meu videochamada, né, do evento, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu tô de Hatsune Miku. Eu vou estar de Hatsune Miku no evento, claro. Minha diva, minha personagem preferida, meu cosplay preferido. É óbvio que eu vou estar de Miku, né? E vou estar tirando foto com vocês também, quem for fã da Miku, quem acompanha o meu trabalho, quiser tirar foto, vou estar lá disponível, né? O palco começa às 1 e acaba às 17. Então, assim, vai ser um horário massa. Vai ser num ambiente sensacional, com arrodicionado. Vai ser no auditório da Unijorgen, né, da faculdade, de ver o evento. Então, vai ser bacana, só sucesso. Eu aguardo por vocês. E, gente, pra mim é uma realização incrível, porque eu sou muito fã da Unipolitan. Eu vou pra Unipolitan desde a minha adolescência, desde os primeiros Unipolitan lá, de 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Eu sempre acompanhei o Unipolitan. Sempre foi o meu evento preferido, né, aqui de Salvador. E, pra mim, é uma honra absurda. É uma realização de um sonho estar no palco do Unipolitan, no palco Tomodachi ali, dirigindo as entrevistas. Pra mim vai ser sensacional, eu tô muito feliz. Esse ano foi um ano muito louco, e tá rolando muitas coisas, tá? E, pra mim, essas duas coisas são, assim, o auge, né? Que é tanto apresentar o Unipolitan agora em dezembro, o palco Tomodachi, quanto, né, o lançamento aí de GTA 6. Quer dizer, o lançamento do trailer, né, de GTA 6. A Rockstar segurou tanta coisa, não deixou vazar nada, e do nada a gente recebeu um mega trailer maravilhoso desse. Eu tô, tipo, meu Deus, que coisa incrível, né? E eu vou estar retornando pro meu canal. Óbvio que quem não é de Salvador, que não vai ter a oportunidade de estar aqui presente, vai ver aí o vídeo do Unipolitan, da agora de 2023. E é o meu troféu do Unipolitan. Eu ganhei terceiro lugar, tá? Nos 15 anos de Unipolitan. Então, pra mim, é uma honra muito grande estar novamente esse ano num evento que eu já participei, né, da categoria de desfile grupo. E também já participei de vários desfiles individuais. E eu tenho um troféu em casa. Eu tenho até um post da NITIA. Eu tenho que procurar depois onde tá. Que eu acho que eu vou estar levando aí, pra estar mostrando pra vocês lá no evento. E é isso, gente. E ainda teve mais loucuras esse ano. A Americanas colocou do nada os brinquedos a 20 reais, brinquedos caríssimos. E eu que sou colecionadora de miniaturas e tudo. Quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus, sabe? Eu não acho que isso é uma coisa boa, porque é uma queima de estoque. Afinal, pode ser uma declaração de falência, praticamente. Eu tô bem preocupada, né, com as coisas que tá rolando no nosso país, tá? Ouço, cara, tá? Sabe, cada dia é mais difícil. O comércio em si. Mas eu aproveitei algumas coisas nessa promoção, né? Além dos chocolates. Eu peguei alguns brinquedos e eu queria estar mostrando pra vocês. Gente, Silvânia Families, tipo... Quem é colecionador e tem isso aqui, sabe que isso aqui é o olho na cara, é um rim. É 200 conto um negócio desse aqui. Eu peguei a 20 reais, tá? O coelho que vem com a lavanderia da casa do Silvânia Families. E peguei também o carrossel de bebês da coleção do parquinho, dos brinquedos do Silvânia Families. E eu pretendo ter mais Silvânia Families e trazer isso aqui no canal em breve. Eu ganhei da minha amiga querida, né? Que trabalha comigo. É... Puzzle. Eu ganhei um... Um quebra-cabeças. Eu tinha fugido da cabeça pra lá. Um quebra-cabeças de duas mil peças de dinossauro. Quem me conhece sabe que eu amo dinossauro. Quando eu ganhei isso aqui eu fiquei feliz, que nem uma criança. Foi um dos meus presentes. Foi o meu primeiro presente de Natal. Foi a minha amiga que me deu. Eu fiquei apaixonada. Muito obrigada, de verdade. E foi numa dessas promoções de americana que ela correu e conseguiu pegar e me deu de presente isso aqui pra mim. E, tipo, no horário que eu cheguei lá não tinha mais quebra-cabeças. A galera jogou todos os brinquedos no chão. Porque brasileiro, em época de promoção, é complicado, né? A galera... Coringa mesmo. Tavam os brinquedos tudo no chão, as prateleiras vazias, assim. Loucura. Eu aproveitei também, gente, essa miniatura, esse carrinho da Patrulha Canina, né? Que é da Sky, da cachorrinha. E é rosa. E como eu coleciono miniaturas rosas, pra mim foi sucesso pegar. Um desses tava custando 80 reais, no preço normal, quando eu bipei lá. E eu peguei a 20 reais nessa promoção louca das americanas. Então, tipo, cara, tá acontecendo tanta coisa que eu tô, tipo, meu Deus, o apocalipse tá vindo, eu não tenho nem roupa pra usar. Né? Então, rolou muitas coisas esse ano e eu tô bem feliz com algumas dessas coisas. e hoje tem um minuto, vai dar 20 horas, né? Do dia 8 do 12, feriado, né? O dia que eu tô em casa e consegui fazer vídeo, consegui organizar toda a minha pauta da apresentação do Unipolitan. Então, assim, hoje pra mim tá sendo um dia mais tranquilo que eu tô conseguindo gravar, finalmente, né? E consegui organizar algumas coisas. E 2024 vai vir com tudo. Eu pretendo, eu tenho algumas pautas já pro canal. Gameplay tá inclusa, né? Que eu sei que vocês comentam direto. Ah, atrás gameplays! Gente, já tem jogo, já tem tudo pronto. Eu ganhei alguns jogos, comprei alguns jogos e já tá tudo programado pra 2024 rolar essas gameplays. Eu não sei se eu vou fazer live e ainda tô vendo sobre isso, mas gameplays, sim, com certeza vai rolar, tá? Então é isso que eu trago pra vocês aqui. Alô, voltei. E algumas novidades nos comentários também de algumas coisas que rolaram. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Por favor, gente, deixa o like, tá? Eu agradeço de coração. Rolou alguns eventos também que eu fui jurada. Eu fiquei, cara, maravilhada. Tipo, Calafrio, que a Mega Hero me colocou como jurada. Eu estava de Megan. Foi a primeira vez que eu tirei fotos legais de Megan nesse evento. Foi um evento incrível. Pra mim, foi uma experiência única estar no Calafrio. Foi muito massa, velho. Porque eu amo terror em um evento de terror, assim, sabe? Temático. É maravilhoso, sabe? Só cosplay de terror, de filmes clássicos, de jogos, de séries. Mano, foi incrível. Perfeito. Todo mundo está de parabéns. Pra mim, foi uma honra ser jurada do Calafrio esse ano, né? Também apresentei o Anikam, né? Que é o maior evento de cultura pop de Kamaçari. Também tive essa honra de apresentar mesmo no desfile cosplay. E foi sensacional. Foi uma experiência massa, única pra mim, né? Não é a primeira vez que eu estou no Anikam, né? Equipe Anikam. Mas, como apresentadora do desfile cosplay, foi a primeira vez. E eu amei, de coração. Foi incrível, né? Esse ano também rolou o Super Cosplay Bela Vista, que foi um evento que eu organizei com a equipe Anikam também e a Peticas, né? Lá no Shopping Bela Vista, que é um grande shopping aqui da minha cidade. E foi um evento grandiosíssimo, que deu mais de 80 cosplayers. Pra mim foi maravilhoso. Foi uma grande experiência na minha vida, né? Nessa carreira de apresentadora, de organizadora de eventos. Pra mim foi incrível, sabe? Só aconteceu uma porrada de coisas incríveis na minha vida que mudou totalmente minha carreira. Sei lá, sabe? Pra mim foi... Alavancou bastante. Eu tô muito feliz. E eu pretendo investir muito nisso em 2024, em eventos, em encontros, tá? Em cosplay também, né? Me dedicar mais à cosplay da Rádio Sunimico, que é o que eu mais gosto. Gente, eu tenho o próprio 01 da Rádio Sunimico. Eu não desenho mais de canetinha, né? De maquiagem. É meu mesmo. Eu sou muito fã, de verdade. Então eu pretendo investir em cosplays diferentes da Rádio Sunimico, né? Pra esse ano em 2024. Então esse vídeo foi meio que uma retrospectiva desse ano de coisas boas. Eu tenho certeza que eu esqueci de acrescentar algumas coisas aqui, mas eu não fiz roteiro, nem nada. Foi totalmente improvisado. Mas eu trouxe o que eu quis trazer pra vocês, né? De dentro do meu coração. E eu tô me sentindo feliz e realizada, né? Com a cultura pop, a cultura geek em si. E eu não vou abandonar o canal. Passou várias coisas na minha cabeça de deixar de fazer vídeo, mudar pra outras coisas, outras vibes. Mas eu não consigo, né? Eu já vi que é o que eu gosto de fazer. É isso daqui. E eu espero um bom retorno de vocês também. Qualquer sugest... Embola e tudo. Qualquer sugestão, por favor, comenta, tá? Manda no direct do Instagram. Comenta aí embaixo. Eu vou estar assistindo, acompanhando, vendo tudo aí, a movimentação de vocês. Porque é muito importante pra mim o feedback de vocês, que são meu público. Um beijo. Até a próxima. E é isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Até o Anipólita, hein? Dia 17 de dezembro vocês me veem lá no pau. Beijão. Fui.